Música Nossa, só tirar uma ênfase aqui por pôr do sol Afirmariam sol entre nuvens Fala povo bonito, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo Sejam muito bem-vindos, eu sou o Igor Jansen Já se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Porque aqui no canal, todo sábado Às 20h a gente lança vídeo novo Queria mostrar pra vocês porque comecei o vídeo no carro Mostrando e tudo mais É meio que um vlog, não sendo vlog É vlog, vamos fingir que é vlog Mais uma ênfase aqui por produção Pro produção, vamos tirar uma foto depois? Enfim, queria mostrar Fico até emocionado Tantos dias tentando combinar e ele sempre furava Com ele que eu quero falar aqui Alô, oi Cristina Piada interna, a galera não vai entender A gente ficou rindo meia hora Por que eu tô falando aqui? Igzetes? Você tá falando com as igoretes Igoretes, um beijo grande pra vocês igoretes Igornáticos Igoretes Calma, corta Bolinhos de rolo FC Corta, corta Cês tá falando com as igornáticas e igornáticos Igornáticos Todos igors.com Aqui ó, com o bolinho de rolo que cresceu Tá virando uma paçoquinha de rolo Você não vai comer o cara? Tá me tirando? Quanto tempo que a gente tentava combinar E ele tava na praia e tava no corre deles A pandemia a gente tava que nem gato e rato Escolher um gato e escolher um rato Quero que eu segure o braço aqui A gente tem produção aqui A gente tem produção Mas e aí Mumu, como é que tá sendo? Me encontrar Olha, na verdade sim A saudade tava muito grande Isso não tava no meu contrato Achei que não teria mais que tolerar isso Você acha que não teria mais que ser o professor da creche, é? Exato, agora eu sou praticamente um professor de cursinho Que olha o tamanho das crianças Olha o tamanho das crianças Com certeza, mas voltamos Com peso, graças a Deus E voltando ali também daqui a pouco Muito feliz em voltar Não, vamos não Muito feliz em voltar Muito feliz em viver A gente não conseguiu se ver quase nada na pandemia Quase nada Inclusive hoje tá sendo o aniversário da Pietra Dá uma fugidinha aqui só pra gravar pra vocês Só dá um beijo Só pra dar esse sabor assim Porque aqui no SBT é ritual Sempre quando tem um aniversário de alguém A gente traz bolo pro Estúdio 7 Coloca na mesa grandona central Todo mundo batendo parabéns, felicidade Exato, muitos anos de vida Eu vou mostrar pra vocês também E não percam O seu tempo acabou Agora eu vou começar o meu vídeo Exatamente Valeu Um cheiro Olha que maravilhoso Eu não preciso nem cortar aqui É uma plano sequência Vou atrapalhar rapidinho Não, não, desligue não Essa maravilhosa aqui Que encontrei no Estúdio 7 Vai gravar Tamo aí Tamo voltando Porque da última vez a gente se encontrou Lá no Celso Portioli Brincamos muito Foi top demais E agora tamo voltando pra Nancy e João Não é não Ai, tô muito feliz, gente É muito bom voltar Segura, rapaz Essa pessoa incrível aqui Maravilhosa Essa equipe maravilhosa Que bom estar aqui, gente É isso, é isso Vamos que vamos Agora eu vou mostrar um pouquinho Do aniversário da Pietra Parabéns pra você É você não Parabéns pra você Essa mataqueria Tantas felicidade Muito sério Parabéns A gente corre Parabéns pra você Pega cinco Pega cinco É encha a mão Beleza A gente pega a mão Eu tô de três Coloca mais cinco Vou pão E vai embora Entendeu? Já entra E entra E entra Você também Quando acabar o parabéns Você pega os dois casados Pra gente levar E comer tudo Como tem Vai, três, dois Um Gente nem doido Tá briga Bora Bora Bate e corre Volta a pose aí Que tava, por favor Tava linda Essa sessão de fotos Você é um fotógrafo? Agora que você paga o flash é eu Vai aí Eu sou sempre um fotógrafo Faz a função de novo Bora, bora Eu quero ver Eu quero ver A última vez o Enzo cortou a cabeça do menino Olha como tá estilando Afe Maria Você tá louco Capa da Vogue Tá na estica O que você acha disso, Davizão? Tá na estica demais O legal é que aqui em São Paulo é bipolar, né? A gente chega aqui, por exemplo, de regata E aí sai com camisa, jaqueta, com tudo Exatamente É que aqui é bota, casaco, tira, casaco Igual a Karatekin Exatamente A gente sai aqui lutando quando for Eu acho que o Karatekin iria Deixar a pintada aqui nos stories Sobrando em São Paulo E é isso, meu povo Finalizando aqui mais um dia No SBT Com a Luiz Relique Que tá piscando Mar de mistério Enfim, finalizando aqui mais um dia A galera tá ali tirando foto Tá tendo toda uma equipe Pra tirar foto ali Eu não tô entendendo muito bem O que que tá acontecendo Mas enfim, a gente finge normalidade, padrão e tudo mais Espero que tenham gostado Hoje o dia teve cenas complexas, na verdade Eu comecei a gravar duas e meia Eu vim a terminar quatro e vinte Uma cena A primeira cena Foi o momento em que eu comecei a... Cês tão atrapalhando a produção aqui Ovo feio Ovo feio Eu hein Ovo feio Vai Até foto Agora finalizando de verdade o vídeo O dia foi cenas complexas A primeira cena demorou bastante Porque tinha muitos takes Bem difícil de se gravar com muita gente Acabou demorando Eu entrei no set rápido Tive que me trocar Fazer a make correndo Já entrei no estúdio pra gravar A gente gravou Depois deu uma pausa Parou pra comer Bem casado No aniversário lá da Pipi Conseguimos Eu tenho isso a dizer Eu não consegui comer na hora Porque eu tive que entrar pra gravar Assim correndo De novo Tudo bem Isso a gente releva Espero que tenham gostado Mais um vlog Saindo da gravação Com a dicção desse estado Não é bom Não é um bom sinal Finalizando mais um vlog Se você gostou Deixa aí nos comentários Pra gente fazer mais As próximas vezes Que eu tiver mais cenas simples Eu prometo fazer um vlog Bem mais elaborado Um cheiro no cangote esquerdo Valeu Igor Jans desliga E fui!